É o GM no beat, emplacando mais uma Vem de longe, com tudo aquilo que me consome Sabe que hoje cê tá com homem, tipo fumaça aparece e some Tipo aquela gata que pegou meu telefone Perdida na brisa procura, na brisa procura Meu corpo sei que é sua cura Meu amor eu não tenho culpa, se eu só te quis uma vez eu prefiro dar o cura Lina descendo, o beat rolando, marca de bebida manchada no banco Vestido piqueto, teus olhos castanhos, olhar de felina me diz por que tanto Então vem, então vem, mostra logo aquilo que me faz tão bem Cê é a capa do meu seriado, a mais desejada do cenário Vem, como me abandone, me prendeu nesse teu lado Às vezes de mim ela fala BR, mas também já vi ela fala mal Fica longe, me critica, fala muito da minha vida Me tromba, joga calcinha e cai de boca no meu pau O que eu e ela tem, não dá pra entender Nós não se cobre nada, só se vê no Zoli Mas quando a gente se tromba, bate uma vontadezinha de viver tudo de novo Fazer um amorzinho gostoso Cê sabe né, como investigar na ponta do pé Só pra me provocar no chão, ela desceu Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já coro com outro Hoje nós se ama, quebra cama e amanhece sem roupa Nem vejo ela embora, eu acordo na ressaca e já coro com outro Tô levando a vida bem melhor, só Não quero ninguém também, nem fácil, pró Pega nós no canavante, no contato só o asante Hoje eu quero você pra mim Amanhã se pá, nem vou lembrar Só sei que alguém passou por aqui E deixou só pra dançar no ar Talvez nós se vê, mas por aí Nossa cota é não se apegar Varas e vencer no camarim Tanta mina não deu pra contar Tô curtindo minha baile Então jogue não pare Vem por cima sua lê No conforto da nave Tô curtindo minha baile Então jogue não pare Vem por cima sua lê No conforto da nave Tô vendo ela dançar no ritmo dessa batida Tô vendo ela ganhar o coração aqui do cria Tua cota que eu te vejo por aí na pavelinha Passando e cantando com o sorriso que bacia Chega e tá solteira Troca a madrugada, esquece a vida alheia Curte sua vida de cego na cesta Joga a boot, esquece que ela é baladeira Então passa foto, de frente o espelho no story Fala que hoje tá sem medo de bola Joga aqui pro maloqueiro Que hoje nós tá sem medo de ela Deixa ela viver a vida dela Coração aprende quando erra Mas ela tá na vó Mas ela tá na vó Senta vai com vontade Deixa ela viver a vida dela Coração aprende quando erra Mas ela tá na vó Senta vai com vontade É o GM no beat Emplacando mais um Emplacando mais um